Esse vídeo é para ser uma continuação do vídeo de quarta-feira. Na teoria, era para ter sido um vídeo só, só que eu me empolguei e gravei muita coisa. E daí o vídeo ficou extenso, não ia dar tempo de postar na sexta. Então, vamos fazer outro vídeo sobre Casa Cor na quarta-feira. Mas antes de continuar a nossa visita pelos espaços, se inscreve aqui no canal, deixe o seu like e compartilhe para que mais pessoas possam vir conhecer o canal. Lembrando que a Casa Cor vai ficar aberta até o dia 7 de julho. Se você é de Curitiba ou região, eu vou deixar todas as informações na descrição aqui do vídeo. Então, vamos lá? É difícil escolher realmente qual que é o espaço mais bonito. A cada ano, os profissionais se superam. E nesse ano, eles foram desafiados a trabalhar com o tema Planeta Casa para trazer a sustentabilidade como prática e não como discurso na nova forma brasileira de morar. Esse aqui é o Home Office da Tassiana Nakauski. Eu amei esse iluminado. Olha só essa iluminação ali, trabalhando a soltura. Aliás, tem, olha ali, ó, a lareira, a álcool. O que eu ia falar é que tem muita pedra na parede. Muita, 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 muita. Muita madeira, muito painel. Painel no teto, olha ali, ó, que bacana esse trabalho de cortineiro iluminado. E olha esse painel ali, fazendo também a iluminação. Olha que legal. E eu achei muito legal essa brincadeira aqui, ó, da parede com duas cores. E o quadro também está compondo. E olha ali, ó. O único detalhe nesse teto é esse painel. Mas ali tem a iluminação que também está daquele jeito. Sem ser certinho, daquele jeito com o rebaixo e encheço. Olha ali, que bacana. Uma vitradinha. Isso é raridade, né? Muito legal. A bacia preta, né? Olha que bonito esse painel ripado. Olha só. Adorei. E aqui, ó, olha o vaso. Não, não é preto, não. Ele é marrom. E ali, ó, o espelho bronze. Olha o porta-toalhas também. Em serraleria. Olha ali, ó, ali no espelho. Oi, pessoal! Ai, eu estou adorando. Estou encantada. É impressionante. Todos os anos, o pessoal se supera. Parabéns aos profissionais. Esse aqui é o refúgio escandinavo do Pedro, da Renata Pride e da Mônica Pagê. Olha que espaço mais lindo. O mobiliário da Selmar. Olha essa MDF aqui, que é lousa. Né? A escadinha. Aí, ali tem a cama. Que você vem e aqui, ó, escorrega. Que máximo, né? Lindo. Esse espaço aqui está super aconchegante. Aqui está a Renata. E ela vai explicar uma coisa. Oi, Renata, tudo bem? Tudo bem. Bem-vindo ao nosso espaço. Agora eu preciso conhecer, né? Ah, isso sim. Super interativo. Tem escadinha, tem rede, tem escorrega. Todo mundo está testando escorrega. Perfeito. Renata, eu adorei esse espelho. Explica pra mim. Bom, no espelho nós temos os sensores de... Pra desembaçador. Sensores de luz. Então eu posso deixar ele uma luz mais aconchegante. Eu tenho a luz amarela e eu tenho essa luz branca que é perfeita pra maquiagem e pra fazer a barba. Ai, que máximo, hein? Eu que queria um espelho desse. E ainda nós temos o atrativo dele, que é o YouTube. Pelo celular que ele toca a música. Meu Deus. Que legal, Renata. Posso deixar uma luz bem aconchegante. Adorei esse espelho. Já tinha adorado ele. Agora, com todas as explicações, gostei mais ainda. Ai, essa mesinha. Que coisa. Linda esse trabalho de madeira mais... Linda, né? Rústica, né? Isso. Ele tem a madeira aqui, que é já do estilo escandinavo. Então, pra trazer bastante o natural. Ah, que bacana. Daí, ali é o espaço pra brincar. Nós temos a TV. Que a gente faz ela funcionar. Pode virar uma bancada de estudo. Caramba, que legal. A mesa que a gente já tem da mesa de maneira. Sim. E nós temos a... Nós temos a... Automatizada também. Automatizada também. Então, tá mais firme, né? Na rede aqui, o Vizinho, a gente vai fazer uma releitura da Casinha Lásbara. Ai, que legal. E pra a família aproveitar também. Então, a gente tem uma rede. Pra ficar mais aconchegante também. E a tela assim, pra fazer um cinema no final de semana. Ai, que legal. Vou subir lá, ó. Olha só essa rede. Que legal. Que legal. Deixa eu ver se eu consigo andar nisso. Consigo. Olha ali, ó. Olha só que vista. Legal do espaço. Ai, essas lumináriaszinhas também. Estão muito legais. Por favor, marca a nossa. O Instagram está ali atrás. Então, você consegue marcar a nossa. Esse aqui é a suíte de hóspedes da Kathleen Luizaga. Assim, tá tudo lindo. Mas o que eu amei nesse espaço... Olha... Antes de falar que eu amei. Olha esse chão cinza. Como eu estava falando, muito... Muita pedra na parede. Tá? Olha esse nicho. Fazendo um L na parede. Muito legal, né? Olha. Cinza. Os quadrinhos. Olha a iluminação ali. Aquela sangue invertida. Fica super bonito, né? Esse trabalho de iluminação. Aqui tem um... Aqui tem eu. Ah, tô aqui de novo, ó. Hoje estou por detrás das câmeras. Ali, ó. Um trabalho de gesso. Um armário também com a mesma pedra do nicho. Um espelho com a iluminação. Lindo, né? E olha que ambiente mais... Agradável e relaxante. Olha ali de novo a pedra na parede. É bacana ver os usos, né? Porque às vezes a gente acha que uma pedra assim só pode ser usada em sala. Ou usada em... Em ambientes mais... Assim... Comerciais. Mas olha como ficou aconchegante. Essa composição eu também gosto bastante, ó. Essa persiana com o Charles. Acho que fica bem legal. E olha aqui, ó. Mais pedra na parede. A lareirinha álcool. Né? E painel, né? Painel na parede. Olha que coisa mais linda. Um rasguinho ali, claro. Aqui vocês já viram que a proposta é um pouco diferente. A gente já tem trabalho no gesso. Mais lindo. Essa aqui é a sala de jogos do Leonardo Gazzari. Olha só esse azul na parede. Essa serraleria. Que coisa mais linda. Olha aqui esse tampo. De madeira com resina. Aqui, um balcão. Também em pedra. Olha como fica lindo. Gente, olha esse rodapé iluminado. Que efeito maravilhoso. Parece que a parede tá solta do chão, né? Aqui é a sala de jogos, ó. Aqui tem a mesa com um super tabuleiro de xadrez. E ali tem, ó, uma mesa de pôquer. Olha só. Que legal. Ah, ali, ó. As telas da Raquel. É um espaço muito, 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 muito bonito. Olha essas luminárias. Adorei. Parabéns. Ah, dia 14 de junho estarei na Casa Cor São Paulo. Se você está curioso, assim como eu, pra saber o que tem lá na Casa Cor de São Paulo, comenta aqui. Hashtag Casa Cor São Paulo 2019. O vídeo de hoje fica por aqui. E lembre-se, você pode ter a casa dos seus sonhos.